Eu vou chamar elas pro problema Eu e ela quando chega rouba a cena Eu vou chamar O problema é eu, eu não sei se tu aguenta bem Não sei o que aconteceu, mas juro eu tô pagando pra ver Será que é difícil me esquecer, se quiser eu faço acontecer Se puder eu posso descrever o quanto que eu gosto Quando você desce, hipnotiza e ela provoca Me chama de flash, hoje eu que sou o chefe Então pode jogar pro match, se apaixonou pelo Malbec E o meu cheiro tu nunca esquece, agora ela quer me ver amanhã Mas já dei migué porque ela quer fã, não vem falar que me ama O problema é eu, eu não sei se tu aguenta bem Não sei o que aconteceu, mas juro eu tô pagando pra ver Será que é difícil me esquecer, se quiser eu faço acontecer Se puder eu posso descrever o quanto que eu gosto Quando você desce, hipnotiza e ela provoca Me chama de flash, hoje eu que sou o chefe Então pode jogar pro match, se apaixonou pelo Malbec E o meu cheiro tu nunca esquece, agora ela quer me ver amanhã Mas já dei migué porque ela quer fã, não vem falar que me ama O problema é eu, eu não sei se tu aguenta bem Não sei o que aconteceu, mas juro eu tô pagando pra ver Será que é difícil me esquecer, se quiser eu faço acontecer Se puder eu posso descrever o quanto que eu gosto Quando você desce, hipnotiza e ela provoca Me chama de flash, hoje eu que sou o chefe Então pode jogar pro match, se apaixonou pelo Malbec E o meu cheiro tu nunca esquece, agora ela quer me ver amanhã Mas já dei migué porque ela quer fã, não vem falar que me ama O problema é eu, eu não sei se tu aguenta bem Não sei o que aconteceu, mas juro eu tô pagando pra ver Será que é difícil me esquecer, se quiser eu faço acontecer Se puder eu posso descrever o quanto que eu gosto Quando você desce, hipnotiza e ela provoca Me chama de flash, hoje eu que sou o chefe Então pode jogar pro match, se apaixonou pelo Malbec E o meu cheiro tu nunca esquece, agora ela quer me ver amanhã Mas já dei migué porque ela quer fã, não vem falar que me ama O problema é eu, eu não sei se tu aguenta bem Não sei o que aconteceu, mas juro eu tô pagando pra ver Será que é difícil me esquecer, se quiser eu faço acontecer Se puder eu posso descrever o quanto que eu gosto Quando você desce, hipnotiza e ela provoca Me chama de flash, hoje eu que sou o chefe Então pode jogar pro match, se apaixonou pelo Malbec E o meu cheiro tu nunca esquece, agora ela quer me ver amanhã Mas já dei migué porque ela quer fã, não vem falar que me ama O problema é eu, eu não sei se tu aguenta bem Não sei o que aconteceu, mas juro eu tô pagando pra ver Será que é difícil me esquecer, se quiser eu faço acontecer Se puder eu posso descrever o quanto que eu gosto Quando você desce, hipnotiza e ela provoca Me chama de flash, hoje eu que sou o chefe Então pode jogar pro match, se apaixonou pelo Malbec E o meu cheiro tu nunca esquece, agora ela quer me ver amanhã Mas já dei migué porque ela quer fã, não vem falar que me ama